Você que está acompanhando a Band em todo o estado de Rondônia, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Ministério Público Federal recomendou a Receita Federal do Brasil, inclusive, assunto que a Jéssica Olinda vai trazer para nós agora, que eles devem, então, providenciar as próprias nomeações, as próximas, perdão, nomeações dos servidores daquela região de Guajaramirim, que atuam no posto, no porto alfandegário. A gente sabe que é necessário ampliar a cobertura justamente de acompanhamento, tanto na questão de você ter aí a tributação sendo feita de forma adequada, quanto também cuidar dos produtos que entram e saem do nosso país. Ô, Jéssica, muito boa tarde, seja bem-vinda. Você está na tela da Band e eu quero saber o que é realmente essa determinação aí. Boa tarde, Adilson. É isso mesmo. O Ministério Público Federal recomendou à Receita Federal uma prioridade na nomeação de servidores aprovados em concurso público da Receita Federal do Brasil, para que essa prioridade seja dada à unidade do porto alfandegário em Guajaramirim. Segundo o MPF, o MPF avaliou que a falta de profissionais tem comprometido o atendimento por lá no porto e também tem prejudicado os serviços, os atendimentos que são realizados no porto alfandegário. De acordo com essa recomendação, dos 697 servidores aprovados em concurso público da Receita Federal do Brasil, apenas três estão lotados em Rondônia e eles estão na delegacia da Receita Federal aqui de Porto Velho. O Sindicato dos Auditores Fiscais Nacional também se manifestou em relação a esse pedido, prestou apoio em relação a esse pedido, reconhecendo a necessidade de servidores também nomeados para o porto alfandegário em Guajaramirim. O procurador da República responsável, pelo caso, Rafael Bevilacqua, destacou aí a necessidade adicional de 25% desse aporte aí de candidatos aprovados, justamente para essa localidade. Destacando ainda, Adilson, que o porto alfandegário de Guajaramirim é um local que recebe ali exportações, há travessias para o país vizinho, para outras regiões, por isso tem toda uma importância para a economia, não só em Guajaramirim, mas em todo o estado de Rondônia e também do país. É com você no estúdio. Perfeito. Perfeito, Jéssica. Muito obrigado pelas informações. Importante demais sabermos justamente dessas medidas que estão sendo tomadas para ampliação e cobertura, evidentemente, do acompanhamento do que nós temos de entrada e saída no nosso país. Eu acho que a efetivação destes servidores traz, sem sombra de dúvidas, mais segurança, aumento de captação de recursos, consequentemente, mas, acima de tudo, um reestabelecimento de boa relação de mercado com o nosso país vizinho. Jéssica, um grande abraço a você, muito boa tarde, obrigado pela participação. Você está na tela da Band. Daqui a pouquinho, entrevista com o excelentíssimo governador do estado, o coronel Marcos Rocha, vem ao Band Cidade, prestar contas dos seus trabalhos, das suas atividades, a toda a população do estado de Rondônia.